Prisão dos Anciões 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não. Revoar para escotilha. Segunda rodada. Tchau, tchau. Corrompê-lo. Anseia sua louis. Tchau. 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 Inimigos morre. Você vive. Muuuuito bem. Bem, melhor voltar para a escotilha, não? Terceira rodada. Mecanóide, piloto de um cat de guerra decaído. Se inscreva no canal. Tchau. 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 Vitória bem merecida. Tchau. Tchau.